Doutor Celso, essa é uma questão muito séria, essa dificuldade que a gente observa ainda, apesar de todas as campanhas do homem procurar o consultório, procurar ajuda profissional. Queria comentar um pouco sobre isso? Primeiro, é um prazer estar aqui representando a Unimed, falando um pouquinho da nossa especialidade, o câncer de próstata. Isso que você está falando, eu tenho a impressão que tem mudado muito nos últimos anos, e a mudança se dá não somente pelo homem. Isso já vem desde a década de 60, quando a mulher tirou o Sutiã, que era o Human's Lead, e ela começou a ter as mesmas atividades que os homens, ser médica, engenheira, diretora de empresa, etc. E ter uma vida um pouco mais fora de casa. E com essa experiência das mulheres, elas têm exigido que seus maridos, seus filhos, seus irmãos recorram a fazer a prevenção. Felizmente, em todo o mundo, o preventivo de câncer de próstata tem salvado muita gente. Até a década de 90, quando houve o advento do PSA, era muito difícil fazer um diagnóstico de câncer de próstata. Basicamente, eu me lembro ainda, quando residente, o câncer de próstata era basicamente feito pelo ortopedista. Quando existiam já as metástases ósseas, havia muito pouca coisa a ser feita. O câncer de próstata é insidioso, então ele não dá sintoma. E o homem não dá bola para isso. Enquanto ele está urinando bem, ele deixa de fazer essa avaliação. Ele acha que nunca vai acontecer nada com ele. Mas as mulheres têm feito com que seus maridos, felizmente, acudam ao consultório para que a gente possa fazer esse preventivo. Hoje em dia, tem menos resistência. Já houve mais. Já houve mais resistência. Hoje não, eles estão preocupados porque, assim como a gente vê hoje o Covid, que parece que não é nada, é uma gripinha, mas tem matado muita gente. O câncer de próstata também tem levado muita gente e a prevenção é o que lhe dá oportunidade muito grande de sobrevida.